Pois é pessoal, estamos aqui na rua 49 e está assim, acabada, cheio de água, cheio de lama, nem entra, nem sai pessoa E aqui também estamos próximo, na travessa da rua 49, próximo ao bar do nosso amigo Anísio E aqui é uma saída que vai para a rua das Oliveiras E aqui está assim pessoal, aqui está crítico, aqui está crítico demais, a rua 49, está precisando de pavimentação Tem que olhar mais para esse povo aqui, olha como estão essas ruas A rua aqui é 49 pessoal, aqui o pessoal está pedindo socorro, aqui nem entra, nem sai veículo E aí quando fica essa rua cheia de lama, alô meu amigo Ageu da Rádio TV Nova de Irecê que está curtindo as nossas publicações Eu sou o Rafael e estou aqui em Chique Chique fazendo essa reportagem através da página Campeão de Informação Olha como fica aí a 49 gente, não entra nem sai, é um verdadeiro rio, não é? Estamos aqui perto da casa de construção, uma casa de material de construção E aqui está assim, Chique Chique hoje, rua 49 Aqui no centro da cidade de Chique Chique A gente fica observando, né pessoal, quando chove aqui Eu já fiz vários vídeos aí no centro da cidade mostrando o ponto positivo da cidade de Chique Chique Mas agora eu estou mostrando também um ponto negativo, né? O que é de César é de César, o que é meu é de meu, o que é meu, o que é seu é seu A gente tem que mostrar também aqui os bairros, a parte crítica Aqui é o bairro São Francisco, quando chove a 49 fica assim, interditado, ninguém nem entra nem sai E se você tiver alguma dúvida, pode pegar o transporte de vocês agora nesse momento Vem aqui na rua 49 para ver se vocês conseguem entrar aqui de carro aqui ou de moto Pode vir aqui e ver se a página Campeão de Informação está passando a informação correta para vocês Pode vir aqui Então pessoal, o pessoal do bairro São Francisco está pedindo socorro, socorro Pelo amor de Deus, vamos dar atenção a esse povo Os bairros estão esquecidos e o pessoal está pedindo socorro, socorro Vamos fazer a pavimentação nessa rua A rua está acabada, pessoal E aqui, meu amigo Adil, da Rádio da TV Nova de Erecer E aqui é o bairro São Francisco Então pessoal, o pessoal tem dificuldade para entrar Tem que ir em outras ruas cruzadas, o bairro solto, uma lama arretada aqui O fato é não caminhar aqui, pessoal É tanta lama, chega, fica afundando Então o pessoal da rua 49, bairro São Francisco, pede socorro aqui Pessoal, vamos fazer a pavimentação dessa rua aqui, pessoal Analisa, analisa como estão essas ruas aqui dos bairros de São Francisco Pessoal, pede socorro Estamos aqui Mostrando Essas ruas Através da página O Campeão de Informação A página O Campeão de Informação Número 1 de Chique Chique Mostrando tudo de primeira para vocês A dificuldade do rapaz sair dessa rua Teve que pegar um atalho Que ali na frente não entra e nem sai, pessoal Fica assim As ruas acabadas É lama demais, né minha senhora? As ruas acabadas Precisa calçar essa rua É um apelo que a comunidade pede Para calçar essa roupa Para calçar que está acabada, não é? Pois é É isso aí, um apelo que a sociedade aqui As comunidades do bairro São Francisco Pede, né? Porque está acabado, né? Minha amiga ali está com o mercadinho dela ali Vendendo os produtos Não pode nem o pessoal vir comprar as coisas Porque aqui a lama está cheia A rua está cheia de lama E aqui está acabado Estamos aqui no mercadinho muito mais E está acabado, viu pessoal? Então estou aqui com minha amiga Como é seu nome? Maria Maria, o que você queria que alguém fizesse aqui nessa rua? Calçar a rua 49 Quando chove, estou em lama E nós não podemos nem sair fora E as outras ruas tudo calçado E por que a nossa não é calçada? Nós não merecemos isso, não, é? É mais de 4 anos, né? É, é isso aí, Maria E, Maria, e aqui até rato, mosquito Até onça está andando aqui? Até onça está andando aqui Já sabe que não é picado Na minha minha rica direita aí, ó Olha a casa de Maria aí, pessoal Entrando água, ó Aqui enche bastante Então está na hora desse povo Olhar para o pessoal Do bairro São Francisco Rua 49 Pessoal, e aqui eu vou me despedindo Com vocês Mostrando imagem da rua 49 Valeu, meu povo!